E voltamos Vamos galerinha, salve salve Rússes, eu potei aqui de novo no jogo Dark Souls 3 Para encarar mais outro Boyz Com nosso querido cavaleiro Legionário, esse belo cosplay Do cavaleiro legionário Que eu fiz Vamos lá, vamos encarar agora O campeão Goon Deer Galera, vamos embora Vamos encarar o bichão Mas antes disso Lembrando a vocês Da chinelada no joinha Não esqueçam galerinha Dessa chinelada no joinha Isso vai ajudar muito o canal Ao meu trabalho E quem puder Compartilhar nos vídeos Eu agradeço demais Chamar os amigos Para vir aqui no canal Eu agradeço Galerinha Se inscreverem também Valeu galerinha Então vambora Vambora Matamos aqui um camarada Vamos pegar esse cachorrinho aqui O cachorrinho E vamos partir Para cá agora Vamos Vamos Oba Oba E aí Isso vai pra mim Tchau Morreu Espírito sombrio Banido A filha do cristal Galerinha Bom Vamos pegar o nosso arco aqui Para utilizar Ali nesse camarada Ali E errou Pronto Ok Eita Errou O que hoje já está Pegar essa benção Oculta Matar esse aqui Utilizar o arco Naquele outro ali Pronto Agora nesse camarada Aqui Perfeito Já não preciso mais Do arco Posso tirar o mesmo Posso mudar isso aqui E pô É o que eu estava utilizando Que é isso daqui E vambora Agora a gente já chegou aqui Eita Minha espada Eita loucura Chegamos Chegamos na portiola dele Campeão Gundeer Colocar o mestre Da espada Só para ter um chamarisco É sempre bom Um chamarisco Aqui Vamos lá Vamos ver o que vai dar Blosinha verde Pindurado Vambora Vambora Opa Tchau Tchau Temo o nosso estudo Dá para defender Ó Muitos ataques Já ai o é isso que eu aguento em galera vai bicho da parede é isso que eu vou em mim Ai, eu quero sair do lugar Sai do canto Vem pra cá, bicho Boas defesas, galera Boas defesas, hein Beleza, bicho Mais uma vitória dele Cavaleiro Legionário Com esse belo escudo aí Fazendo o uso do escudo Tem que fazer galera Já que tem um escudão desse é pra utilizar Então é isso aí galerinha Mais um boss derrotado aí E vambora E no próximo boss eu volto Beleza galerinha Então valeu, fui